Fala galera, hoje estamos aqui para ver esse vídeo de uma onça Nesse vídeo, uma onça mata uma sicuri E fica pulando de galho em galho com a sicuri na boca Mas então galera, esse foi o vídeo Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal